Já à noite, nas horas calmas, sozinha a luz do ar, o faro procura as almas que andam para aí a sonhar. Corro aos bairros de Lisboa, destas esquinas da Moirama, bairro Moldo, Marragoa, que andam os becos da rua. Silêncio, deixem ouvir a retarda, tem gente, tem suas águas, chorando numa voz louca. Silêncio, deixem ouvir este falo, fértil e tratado, fértil e tratado, fértil e foco em boca. Mas dizem que agora o faro. Vem por debaio dos queixos e por tristezas do ar, sem ter saber de ciúmes, diz que vai andar tranquilo, e o faro de mais alto e ver, se é assim que é, vamos ouvir-o, chorar pela última vez. Silêncio, deixem ouvir as guitarras, tem gente, tem suas águas, chorando numa voz louca. Silêncio, deixem ouvir este falo, fértil e tratado, do peralho do peralho, do peralho do peralho. Silêncio, deixem ouvir este falo, Obrigado.